Você é o que eu preciso, é tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Assim, você é show, pra você gostar Ao vivo, pra pegar a gente Eu quero ouvir sua voz, em cada amanhecer Viver ao lado seu, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossa vidas, nossa vidas, nossa vidas